E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra começar uma nova série no canal e dessa vez a gente escolheu o Internacional de Porto Alegre, tá? Que o Inter é um dos times mais tradicionais do Brasil é incontestável, tá? Isso é um fato. Porém, vem sofrendo com alguns anos sem conquistar títulos, né? Já vem de alguns anos do intervalo muito grande sem conquistar alguma coisa. Inclusive pra fazer esse vídeo eu fui atrás de algumas informações de últimos títulos conquistados pelo Internacional. E a gente tem as seguintes informações. Se a gente for pra um contexto estadual, a última conquista do Internacional foi em 2016. Depois disso, não conseguiu ganhar mais. Se a gente partir pra um cenário nacional, a última conquista de Brasileirão foi em 79 e da Copa do Brasil em 92. Se a gente subir um pouco mais o degrau, a gente for pra uma Libertadores, por exemplo, a última conquista foi em 2010 e teve uma Sul-Americana também em 2008. E se a gente for falar de Mundial, foi em 2006, tá? Então a gente tem esses anos de intervalo que o Inter não consegue conquistar um título. Então o nosso objetivo nessa série é conseguir pelo menos um Brasileirão e uma Libertadores, tá? Colocar o Internacional num cenário nacional e mundial. Colocar o Internacional pra brigar pelo título mundial novamente, depois que a última conquista foi em 2006. Então vem comigo, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar colocar o Internacional no topo do mundo, no topo do Brasil e voltar a ganhar títulos que esse time merece, tá bom? Então vem comigo, vamos acompanhar essa série. Então bora lá. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. Eu queria dar uma nova chance pro Abelão no Internacional. Eu não sei qual que é a relação dos torcedores do Internacional com o Abel. Mas eu queria que o Abel fizesse uma last dance dele e seria legal ver o Abel ganhando a Libertadores, ganhando o Brasileiro com o Inter. Eu sei que ele já treinou bastante vezes o Inter, sei lá, umas quatro vezes, se pá, três, quatro. Então assim, não sei se dessas vezes que ele treinou o Inter, se a rapaziada sente saudade. Eu sei que teve uma vez que ele quase ganhou o título, né? Recentemente ele quase ganhou o título do Brasileiro aí. Aí na última rodada lá o Flamengo ganhou, se eu não me engano. Então assim, eu acho que seria legal. Eu vou dar essa last dance pro Abelão e vamos ver qual é que vai ser a bronca dele, certo? Bora lá. O homem tá chegando aí. Conhecendo o elenco. Conhecendo o elenco. Bom, vamos definir aqui objetivos. Deu ver, vamos conseguir uma vaga na Libertadores. Objetivo principal. Um dos objetivos principais é esse. Vamos ter a coletiva aí, ó. Parabéns por ter sido escolhido e assumir o comando dos clubes mais populares do país. Acredito que muito em breve iremos erguer algum caneco. É isso. Tem personalidade, meu mano Abel, tá? Quer dar um show, olha. Quer dar um show. O Abelão tá louco. Bom, o bagulho é o seguinte. O time do Internacional tá montado desse jeito. Me agrada? Não me agrada muito. Só que eu ia ter que mudar muito o estilo do time. Eu ia ter que vender muita gente pra montar o time de outra forma. Eu ia ter que vender alguns jogadores pra jogar com pontas, né? Porque eu não gosto muito desse jogo com dois atacantes assim. Eu posso até testar pra ver como é que a gente vai se sair. Mas não me convence não. De resto, eu acho que é um time bom, um time honesto, mano. Deixa eu colocar aqui por habilidade pra gente dar uma olhada. Ó, é um time bom. É um time bom. Infelizmente não vira nada, mas é um time bom. Olha só, a gente tem um banco honesto, tá ligado? Não é mil maravilhas, mas é um banco honesto. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, a gente tem muito atacante, muito atacante. Ó, dá pra gente colocar esse cara aqui pra venda, ó. Esse doidão aqui pra venda também. Até esse esquisitinho aqui. Ficar com Alário, Valencia e Borré. Aí aqui, pra segundo atacante, mano, na minha opinião eu venderia todo mundo aqui. Pra contratar pontas. Queria mudar o estilo de jogo do time. Aqui eu venderia, venderia esse cara aqui. Mano, aí você vai olhar pra minha cara e falar assim, Ah, Matheus, não vende não, porque ele é um moleque da base. Vai vingar, não sei o que, irmão. Eu vou usar, mano, é o mesmo argumento que eu uso em todas as séries. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, sério. Divide minha tela aqui em dois, por favor, edição. Coloca do lado aí o time e do outro lado a minha cara aqui. Divide aí. Vou usar esse Gabriel Carvalho aqui como exemplo. Ele tem 16 anos. Ele provavelmente vai evoluir bastante mesmo. Só que, pra esse cara evoluir, ele precisa jogar. Ele precisa ter constância. Só que pra gente conseguir fazer isso, rapaziada, eu ia precisar jogar aqui com vocês umas 5 temporadas. Eu acho que o time que a gente mais ficou jogando aqui, mais tempo, foi o Palmeiras, que eu acho que a gente ficou 3 temporadas. Eu acho que foi isso, tá? Mas a média é 2 temporadas no máximo que a gente fica em cada time. Não dá tempo desse cara vingar. Não dá tempo. A gente precisa de um time midiático. A gente precisa de um time pra agora. Que dê resultado agora, tá ligado? Eu sei que muita gente fica brava comigo e fala assim, você não dá oportunidade pros moleques. Mas não é questão de não dar oportunidade pros moleques. É que não vai dar tempo dele virar alguma coisa. Não é por maldade. Eu juro pra vocês. Se eu tivesse mais tempo pra trabalhar o time, daria pra fazer isso. Porque eu ia colocando ele aos poucos. Ele ia tendo constância. Ele ia entrando em mais jogos. E tudo mais. Outro cara aqui, por exemplo, esse Iago aqui. Tem 17 anos e 66 de over. Ele vai evoluir? É lógico que vai. Ele tem 17 anos. Ele tem potencial de evoluir. Mas a gente tem tempo de deixar esse cara jogar? Eu preciso de um cara que já chegue pronto. Que já chegue jogando. Entendeu? Eu preciso... Eu vou colocar esse Gabriel Carvalho no lugar do Alan Patrick hoje? Eu não vou. Tá ligado? Infelizmente, eu não vou colocar. Eu vou colocar esse Gabriel Carvalho no lugar do Johan? Não vou. Tá ligado? Então, assim... Eu preciso de gente que me dê resultado agora. Agora. Infelizmente, esses caras não vão ter tempo pra vingar. Infelizmente. Infelizmente. Tá? Então, não é por maldade. Então, se a gente puder fazer um dinheiro com esses caras e conseguir contratar gente que chega jogando, pra gente é bem mais vantagem. Então, é isso. A explicação... Foi longa essa explicação? Foi. Mas eu precisava dar esse contexto pra vocês. Aproveitar que nesse primeiro episódio, muita gente assiste o vídeo. Uns outros, né? O pessoal para de assistir. Mas, enfim. Tá aí a explicação. Não fica bravo comigo, tá? É isso. Olha só. O nome que me pediram bastante na série com São Paulo foi o Rigoni. Acabei não contratando lá. Vamos tentar contratar ele aqui. Vou oferecer um salariozinho aqui merreca pra ele. Vamos ver se a gente consegue trazer por... Né? Por definitivo aí. Se a gente vende alguém e traz ele. Olha esse maluco aqui de 21 anos. Perdido aqui. Lê caros? Ó, vou tentar investir nele. Vai que... Sabe uma coisa que eu posso tentar fazer também? Procurar em jogadores que tá na lista de empréstimo dos times. Porque eu acho que a gente vai conseguir ganhar um dinheiro vendendo algum jogador. Mas pra gente vai ser mais vantagem pegar alguém por empréstimo. Ó, tipo o Ângelo aqui, ó. Nossa, mas tá caro, hein, Ângelo? Até por empréstimo tá caro, hein? Que isso? É, não tem uns malucos muito bons aqui pra empréstimo não, hein, rapaziada? Acho que... Ó, tem o Gabriel Verão. Empréstimozinho aí. Vai que, né? Um sufate. Coitado. Pelo amor de Deus. Tá, eu vou esperar pra ver como é que vai ser essas vendas de jogadores aqui. Que a gente colocou, né? A gente colocou alguns jogadores aí na lista de transferência. Vamos ver o que a gente consegue lucrar aí com o salário deles. Não vai ser muita coisa, né? Mas acho que já vai ajudar a gente. Vamos tá vendo. Ó, o Rigoni recusou nossa oferta. O Lecaros aceitou. E o Verão também. Pô, o Rigoni recusou. Você é um safado, hein, Rigoni? Taxa de transferência aqui por empréstimo. Lecaros. Ó, aceitou. Baratinho até. Acho que eu vou investir nesses dois malucos aqui. A gente precisa ter pelo menos dois. Dois pontos à direita e dois pontos à esquerda pra gente começar. Pra gente dar, né, uma trabalhadinha nesse time aí. Pra gente tentar mudar a carinha do Inter. Ó, coloquei meus olheiros pra encontrarem aqui. Ponta à direita e ponta à esquerda aí. Vamos ver qual é que vai ser a boa. Vixe, não vou contratar ninguém do meu time. Ó, parou aí. Ó, veio algumas propostas aí. Maravilha. Dá pra nós tentar pegar um pouquinho mais aqui, tipo, né? Qual que é o valor? Ó, ele custa 930. Paga uns 800, 820 aí. 819, nós fica no anais. Aqui também dá pra pegar um pouquinho mais. Ó, os caras também tão querendo me roubar, pô. Não, não, assim não. Assim fica difícil. Os caras tão querendo me roubar, pô. Que isso? Eu vou tentar o Rigoni novamente. Vamos ver o que ele vai falar pra nós. E aqui seria mais um ponto à direita, nós precisávamos achar mais um ponto à esquerda. Podia tentar procurar alguém. É porque eu não sei se eu vou conseguir contratar alguém aqui dos jogadores livres. Alguém que faça sentido, né? Porque eu só pago o salário, mas aí o difícil é ter o dinheiro do salário. Facundo Torres é outro jovem jogador aqui, uruguaio. Podia dar uma atenção nesse maluco aqui. Aposta, apostas. Sei que não é o momento de ficar, né? Tentando apostar em muita coisa, mas... É o que tá tendo aí também. A gente tinha que procurar sabe o quê? Mas aqui fica um pouco mais fácil. Dois meias de ligação, que eu gosto de ter dois meias de ligação... Gosto de ter meia de ligação no time. Ixi, olha o cross aqui dando mole. Ah, se a gente pudesse... O Pogba seria um absurdo? Em que momento o Pogba seria um absurdo? Papo reto. O Pogba aí sem time, sem nada, todo ferrado. O Pogba seria um absurdo? Não sei se o Pogba seria um absurdo, acho que... Ele ia gostar da bagunça de jogar no Brasil, hein? É difícil achar meio de ligação bom aqui, hein? Tem o tal do Ramires aí, mas... Não sei se eu quero investir no Ramires, não. Depois eu procuro mais. Rigoni aceitou. Facundo Torres aceitou. O Pogba aceitou. Ó, recebemos outras... Outras negociações aqui. Glória a Deus. Ó, os caras aceitaram pagar um pouquinho mais pelo... Pelo nosso jogador aqui. Aqui a gente recebeu essa proposta. Acho que eu vou manter ela assim. Não, a Lampatrick... Não vou vender. E pelo Romulo. Aumentaram um pouco a proposta aí, mas não tanto. Mas eu tô tendendo a vender pelo salário. Mano, todos esses jogadores aqui, eu quero vender tirando a Lampatrick. Então eu vou vender e ver com quanto de dinheiro que a gente vai ficar, tá? Pra gente ter uma ideia de como a gente vai negociar aqui. Ó só, a gente ficou com 2.700.000 pra transferência e 2.400.000 pra salário. Então vamos lá. A maioria dos jogadores aqui que a gente tá tentando contratar é por salário. É aqui que pega um pouco pra gente. Que a gente vai gastar muito mais do que 2 milhões. Mas tipo, pra muito mais, tá ligado? O Gabriel Verón pelo menos não é por salário, é por transferência, né? Acho que a gente vai contratar ele por empréstimo. A gente pode contratar o Verón, o Lecaros e o Pogba, talvez. Porque o Pogba já vai metade do bagulho. Mano, é isso. Com essas negociações daria pra contratar o Verón, o Lecaros e o Pogba. É lógico, a gente tem mais jogadores aí pra ser vendido, né? A gente vai ganhar mais um dinheirinho de salário. Por exemplo, tem esse carinha aqui que a gente tá tentando vender. A gente vai ganhar aí um pouquinho. Tem esse Ivan Anderson aqui, que eu coloquei pra vender também. Não vai fazer tanta falta pra gente, a gente ganha 800. Tem esse carinha aqui que tá pra venda também. A gente ganha 400, se a gente conseguir vender ele. Já facilitaria a nossa vida. A gente poderia colocar esse goleiro aqui pra vender também. Goleiro jovem, mas a gente tá com 3 goleiros aqui, bom aqui. Tem o Ivan. Tem esse Fabrício aqui, pela idade, compensar a gente vender ele, né? E tem o Rocher, que é o nosso goleiro titular. A gente podia ficar com o Rocher, Ivan e Antony. Colocar esse cara pra vender. É, eu acho que no final das contas, a gente vai conseguir fazer essas mudanças aqui no time, hein? Eu acho que eu vou lá. O que eu vou fazer? Eu vou contratar o Veron e o Lecarus. Depois eu vou contratar o Pogba separadamente. Pra ser... Pra gente ter a apresentação do Pogba. E ele ser o nosso cara da... Tipo assim, é o cara que vai marcar o início de uma nova era, tá ligado? Vai ser a contratação da temporada. Vai ser o Pogba, mano. Vai ser a contratação da temporada. A gente vai reviver o Pogba, mano. Vocês acreditam? Vocês botam a fé? Então vem comigo. Então vamos lá. Eu vou aceitar o Veron. Já temos um ponto à direita e um ponto à esquerda. Certo? Fechou então. Ó, já vão ter a apresentação. Achei que a apresentação ia ser do Gabriel Veron. Mas acho que é porque ele veio por empréstimo aí. E a rapaziada não liga muito, né? Pra ele. Bom, voltamos depois da nossa contratação aí. Beleza. Aviso de chegada. Agora a gente vem e fecha com o Pogba. Sozinho, que eu quero ver a apresentação do homem. Eu quero ter certeza que vai ser ele que vai ser apresentado, tá ligado? Sobrou aí uma graninha. Daria até pra gente contratar esse cara aqui já. Isso aí ia ficar faltando um Rigoni. Mas calma, calma, calma que vai dar certo. Ih, não teve apresentação nenhuma. Que isso? Ah, para com isso. Eu tava esperando. Eu tava aguardando a nego... Ah, para, Zé. Até tirei minha câmera. Pera aí. Deixa eu voltar. Decepcionado. Ah, nada a ver. Nada a ver. Ó, já dá pra gente montar um time assim, ó. Ó como é que vai ficando. Ah, eu gosto desse time desse jeito, hein? Eu me sinto mais seguro jogando nessa formação. Ah, pô, assim tá bom pra nós. Interessante. A gente precisava investir, talvez, em mais um zagueiro, talvez. Porque parece que o jogo não entende que esses meus zagueiros aqui servem pra alguma coisa, tá ligado? Eles sempre tiram eles do time. A gente sempre fica só com um zagueiro na reserva, tá vendo? Meio que o jogo não entende que nosso zagueiro presta pra alguma coisa. Bom, agora o que a gente precisa? A gente precisa ter reserva pra esses dois caras. E um reservinha pro Pogba também, né? Que é o Homem de Ferro, né? Tá, então eu vou ir atrás, então, desse meia de ligação aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Cara, que é muito difícil achar meia de ligação. Os caras... É muito pouca gente. Calma aí, eu acho que eu coloquei Alan Franco aqui. Ó, dá pra gente negociar ele por salário. Não ficou muito impressionado. Não, mas ele vai ficar impressionado agora. Mano, é muito difícil, é muito difícil. Eu vou esperar ver se chega algumas propostas aí por nossos jogadores e ver como é que eu vou lidar com isso. Qual vai ser o orçamento que eu vou ter pra contratar esse meia de ligação, né? Arsenal contrata Gudogan. Baita contratação, tá? Até agora nada. Nada de propostas. Ó, o Alan Franco aceitou. Meio que ele pediu um pouco mais, né? Tá bom, tá bom. A gente precisa juntar quanto de dinheiro aqui? Deixa eu fazer umas contas. A gente precisa juntar 2.165.000. Mano, eu acho que a gente... Será que a gente consegue... É porque, mano, eu acho que o Rigoni pediu dinheiro demais aqui. Será que eu consigo tirar um pouquinho menos dele? 6 centímetros aqui, mano. Bora. Pago vários bônus pra você aí, ó. Que aí fica nessa média aqui, ó. Tá ligado? Fica tão absurdo. O cara tava pedindo muita grana. Se ele não aceitar, não é buscar outro cara, mano. Fazer o quê? Bom, o time vai estrear desse jeito. Vamos ver qual é que vai ser. O Pogba tá com a camisa. 4. Dependente, muda isso. Gabriel Verão tá com a 9. Que bizarro. Tá errado isso aí também. Enfim. Ó, o Pogba já apareceu aí. Ó, o bichão aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, rapaziada. E logicamente, mano. Aproveitar que tá no começo da série. Primeiro episódio. Deixa o like aí. Ajuda a gente, tá bom? Ajuda a impulsionar essa série aqui pra chegar pra mais pessoas. Se você gostou da ideia da série. Vem com a gente. Deixa o like aí. Compartilha com o amigo se puder. Manda no grupo do WhatsApp. Manda pra aquela rapaziada que gosta de jogar futebol com você. Enfim. Manda pra todo mundo. Ajuda a gente aí, tá bom? Tamo junto. Se torne membro aí. Os membros receberam essa série antes que todo mundo. Então já sabiam o que ia acontecer antes que geral. Você recebe vídeo antecipado. Figurinha do clube vai postar nos comentários. E aparece aqui nos vídeos. Então, muito obrigado. Tamo junto. Ah, me segue lá no meu WhatsApp, tá? Pelo meu WhatsApp eu postei que saiu vídeo novo. Então, se o YouTube não estiver te notificando. Eu te aviso lá pelo Zaperson. Não, aqui eu... Nossa. Como essa bola chegou ainda? Não sei. Ah, Borré não faz isso comigo. Borré não faz isso comigo. Vamos! Olha lá. O homem meteu a comemoração. Vamos caramba. Eu gosto muito do Borré. Aqui no videogame. A gente já teve outra série que teve ele jogando. E ele foi... O brabo. Tá aí. Primeiro golzinho da nossa série. Tá lá. É o tal do Borré. Meteu a clássica dele, né? Meteu a comemoração clássica dele. Fez a boa. Vamos que vamos. Pra ganhar confiança. Vamos que vamos. Tiago Maia. Tiago Maia. Tiago Maia. Tiago Maia. Natan Santos. Recebeu. Botou na frente. Bateu. Gabriel Verão. Que defesa do Tadeu. Lecaros. Olha o Pogba passando. Recebeu. Que bola perigosa. Olha a chance do gol. Levantou pro Borré. Tentou de cabeça pra fora. Pra fora do gol. Olha o homem aí, ó. O nosso jogador da temporada. O nosso jogador da temporada. Foi a contratação master que a gente fez. As outras contratações vai ser pra compor elenco. Tão sendo pra compor elenco, né? Obviamente. Não contratei nenhum cara. Os dois pontos que eu tô querendo contratar aí. São apostas, né? São dois jovens. Que nem esse Lecaros. E o outro que eu tô tentando contratar. O Gabriel Verão. Um jogador, né? Que tinha muita expectativa. Mas acabou não vingando o que a gente esperava. Enfim. Tem nenhum jogador assim. Que é um absurdo de eu ter contratado. Só o Pogba. Mas, tipo assim. É um absurdo de a gente pensar. Mas, mano. Quando o Grêmio contratou o Soares. Era um absurdo também. Quando o Corinthians contratou o Depay. Era um absurdo também. Quando o Botafogo contratou o Seedroff. Foi um absurdo também. E a gente tá vivendo essa realidade. Onde mais caras desses estão chegando. Então, o Pogba vinha aí, pô. De um problemático. Ele ficou afastado do futebol. Foi liberado pra poder voltar a jogar. E tudo mais. Enfim. Não seria nenhum... Caraca. Impossível de acontecer. Não seria impossível de acontecer, mano. Pela atual situação do Pogba. Eu acho mais provável ele vir do que o Memphis ter vindo. Por exemplo. Tá ligado? Pela atual situação do Pogba. Então, acho que assim. É uma contratação que mexe muito com o mercado. Que a pessoa vai olhar e vai falar assim. Caraca. O Pogba. Mas não é uma contratação que é absurda, absurda de acontecer. Achei que ia ser pior essa partida aqui. Como eu falei. É uma partida de transição, né? A gente mudou... Mudamos algumas peças. E mudamos o estilo do time. Então, eu achei que ia ser um jogo muito complicado pra gente. Não tá sendo fácil, obviamente. O time ainda tá tentando entender a nova filosofia. Mas... Esse gol aqui foi legal. Esse gol foi legal. Toma. Põe o marido do homem aí. O Abelão. O Abelão tá feliz, mano. Se o Abelão tá feliz, eu tô feliz. Eu gosto do Abel... Do Abel Braga de graça, tá? Vai falar Abel Ferreira. Pelo amor de Deus. Que pecado. Toma. Se o Abel Braga tá contente, eu tô contente, mano. Eu gosto do Abelão de graça, mano. Eu gosto dele, mano. Vamos. Luiz, os dois gols, como você... Os dois gols... Falta. Olha, rapaz... 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 Alan Patrick... Dá bem cobrança de falta. Alan Patrick... Golaço de falta. Alan Patrick no camisa 10. Joga a bola, mano. Vamos. Caraca, mano... Esse primeiro jogo nosso aí tá me dando esperança de coisas boas, tá? Caraca, eu acho que o Internacional só precisava de um choque de realidade. Só precisava de uma mudança muito drástica no time, assim. Se a gente parar pra pensar, a base do time tá toda aqui. Eu só mudei os pontos e coloquei o Pogba. Precisava só de uma mudança drástica. Eu mudei o estilo do time jogar, o time já tomou um susto. Falou, ixi, mano. Não é preciso se mexer. E tá jogando a bola, pô. Porque esse time tem um time bom, pô. Vamos ser sinceros? Olha só. Dos últimos times que a gente jogou, o Internacional e o Palmeiras é os que tem os melhores times. Pra gente começar o modo aqui. O São Paulo, coitado. Triste. O Fluminense, coitado. Só velho. Então, assim. A gente tem esperança de criar um monstro aqui também, tá? Porque o time tem base, mano. O time tem base. Se você for ver minha Master League com o Palmeiras, até o final da Master League tinha muito jogador desde o primeiro episódio, tá ligado? Jogador do Palmeiras mesmo, que eu não tirei. Tipo, o Piqueiresse, tá ligado? Não tinha um porquê eu tirar o cara. Então, assim. Tem que ficar ligeiro nisso aí. O time é bom. O time tem base, mano. O time tem base, pô. E quando o time tem base, ajuda, mano. Ajuda muito. Tá, mas e aí? Ninguém vai tentar contratar meus jogadores. Eu tô precisando de dinheiro, rapaziada. Vamos contratar? Ah, o Rigoni recusou a nossa oferta. Então, eu vou atrás de outro ponta, mano. Não vou ficar tentando o Rigoni também como se eu fosse um otário, né, mano? Ponta direita, né? Se ele não quer vir, ele não quer vir. Então, ele que se lasque, mano. Ó, tem esse colombiano aqui de 32 anos. Deixa eu ver quanto que ele tá custando. Se ele aceitar vir por essa merreca aí. Tem o Orlando Berrio aqui também, né? Se ele aceitar vir também por essa merreca aí, a gente vê aí. Cadê as propostas pelos jogadores do meu time, rapaziada? Que que é isso? Eles vão com o Delo, ele aceitou. E o Berrio também aceitou. Então, assim. Temos aqui. Eu prefiro contratar esse cara aqui, mano. O Orlando Berrio tem 75 de over. É bem mais barato, né? Eu sei pra ficar na reserva do Verón a princípio só. Não precisava gastar também muita grana. Tá, então, ó. A gente tem esse cara, esse cara e esse cara pra contratar. Agora, como a gente vai fazer isso? Não sei, porque ninguém dá proposta pelos nossos jogadores, fica difícil também, né? Ó, o nosso investimento, que era de 2 milhão e pouco, caiu pra 1 milhão e 700. Então, a gente precisa de 1 milhão e 700 pra contratar os três. Mas a gente precisa vender gente também, né? Quem que ele encontrou aqui? Nossa, esse maluco aqui. Baratíssimo. O problema dele é o... Ó, o maluco senegalês aqui, né? São bons... São bons caras, mas, né? Mano, eu vou tentar fazer uma parada. Eu vou tentar já fechar com o Berrio. Antes de chegar no último dia de janela de transferência, que começa aquela contagem regressiva. E aí, durante aquela contagem regressiva, eu vou tentando vender jogador e trazer jogador. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Uma propostinha só, rapaziada. Ó, Nelson com o Fabrício. A gente tava querendo vender Fabrício? Eu acho que não, hein? Ah, queria sim, que é o nosso jogador... O nosso goleiro reserva aqui de trinta e tantos anos. A gente ganha quanto de salário? 600 de salário já. Fortalece a gente, né? A gente já tá com 800 e tanto. O que eu vou fazer? Eu vou investir... Ih, estão tentando contratar o Borré. Pera aí, pô. Agora não. Eu vou fazer o quê? Eu vou vender... Eu vou vender... Eu vou trazer o Alan Franco já. Pra ser o nosso reserva do... Reserva do Pogba. E aí, a gente vai tentar ganhar o dinheiro desse cara aqui. Porque alguma coisa ali no ataque, eu consegui improvisar. Consegui colocar um Wesley ali na ponta esquerda. Agora, pra volante, tá? Pra meia de ligação, meus volantes não fazem aquela função direito. Eles ficam muito abaixo, com 71 de over. Então, aqui eu vou garantir já. Aqui eu vou garantir. Agora, é só uma venda. Uma vendinha, eu ganho... Eu consigo trazer esse cara. Uma venda, eu trago esse cara. Pode ser o Wanderson. O Wanderson não tava querendo vender, não tava? Olha aí, mano. Nós vendemos o Wanderson e ganha esse cara, mano. Aí, ó. Nossa, nós ainda ganhamos um dinheiro pra transferência ainda. Que nós nem tava precisando. Aí, pô. Deu certo, mano. Deu certo. Fechamos o time. Pra essa primeira temporada. Fechamos o time, pô. Aqui, ó. Mais um que a gente vai vender aqui, ó. Ganhar um dinheiro. Que glória. Pô, muito bom. Aí, vencemos na vida, rapaziada. Ah, deixa eu mexer aqui na numeração de jogadores. Que eu não gostei muito do Pogba com essas camisas A4 aqui, não. Mas ele pode jogar com a 12. Que eu também não quero tirar a 8 do Bruno Henrique. Eu não sei porquê. Mas eu deveria, né? E o resto? Do resto pode ficar como tá. Do resto não me interessa muito, não. Depois a gente vai mudando. Aí, vocês me falam aí. Quem que vocês acham que eu deveria jogar com cada camisa? Bom, vai terminar aí a janela de transferência. A gente conseguiu reforçar o time. Como eu planejei, né? Mudei o estilo do time. Foi uma correria, mano. Foi uma correria. Porque a janela é muito curta. E a gente dependia de vender jogador pra trazer outros jogadores. Mas no final das contas, deu tudo certo, tá? Pra essa primeira temporada. Que a gente vai basicamente só jogar a Copa do Brasil agora. E depois o Brasileirão. A gente vai passar o ano todo só jogando o Brasileirão, basicamente. As duas competições, elas não vão se trombar, né? Vai ser a Copa do Brasil separada e o Brasileirão. Então, acho que a gente tem um time competitivo pra isso. Tá, e bora lá. Nosso time tá montado. Tá escolhido pra enfrentar o Goiás. Partida de volta. A primeira partida nós foi super bem. Ganhamos de 3 a 0. E vamos tentar conquistar mais uma boa vitória aí na partida de volta. Certo? Bora lá. Bom, rapaziada. Já estamos aí. Pra jogar. Partiu. Gabriel Verão vai chutar. Foi prensado. Agora é deixar esse time jogar. Criar espírito de equipe, né? Criar entrosamento. Porque esse time tem potencial. Quase que o Pogba faz loucuras, hein? Quase. Quase. O Ré fez a parede. Que bola tá lá. O Ré, o artilheiro. Eu gosto desse cara. Esse cara, ele broca, mano. Esse cara, ele faz coisas, mano. Esse cara, ele tem um molho, mano. Não tem jeito. Esse cara, ele é centroavante, mano. Eu vou fazer esse maluco ser o nome do Brasileirão, tá? A rapaziada fica tirando ele pra meme. E agora aí no Inter. Ah, porque não faz gol. Porque não sei o que. Fica de risadinha com ele. Eu vou salvar a carreira desse cara, tá? Quero ver se alguém vai ficar de risadinha quando ele for artilheiro do Brasileirão comigo. Eu quero ver se ele vai ficar de risadinha. Fica de risadinha aí que eu quero ver agora. Fica de risadinha aí, cara. Que eu quero ver. Quando ele estiver brocando o título da... Quando ele estiver brocando o gol do título da Libertadores. Eu quero ver se alguém vai ficar de risadinha. Eu quero ver. Eu tô muito contente que eu não vou precisar investir em centroavante. Já é uma posição, já, né? Que a gente não precisou gastar e nem vai precisar. A não ser que ele resolva sair do meu time, né? Do nada. Tuco Lecaros. Alan Patrick. Pênalti. Que isso? Como que o juiz não dá nada nesse lance? Nossa, eu fui roubado, Zé. Fui roubado. Mas não pode sentar em cima do resultado, né? Um resultado perigoso. Eu sento onde eu quiser, amigo. Em cima do resultado. Em cima... Ah, vou ficar quieto aqui. Eu não quero que o meu vídeo seja banido. Desvio. Nossa. Onde essa bola passou? Alain Patrick. Pogba. Deixou pro Borré. Vai fazer mais um. Vai fazer mais um. É óbvio que ele vai fazer mais um. Ele é craque. Gênis. O Pogba participando. Acho que é a primeira participação em gol do Pogba direta, né? Mas é um cara que participa muito da partida o tempo todo. Ele marca bem. Ele inicia muita jogada boa. Então muita bola que vai chegar pro Alain Patrick vai passar por ele antes, tá ligado? Um bom articulador. Mas dessa vez ele tava lá, né? No último passe. O Borré e o Borré caixa. O Borré já tá com quantos gols? Três gols? Dois hoje e um no outro jogo, né? Três gols em dois jogos. Rida o cara agora? Tiraram o cara pra meme, né? O problema do Borré é que ele não tinha um Matheus Planete pra treinar ele. Na verdade eu sou só assistente técnico do Abelão, né? Nesse caso aqui. Nesse caso eu não sou eu. Eu só sou eu na série do São Paulo. Alain Patrick! Pra deixar o dele também. O Alain Patrick tá jogando futebol, mano. Nossa senhora, eu não tinha noção que o Alain Patrick era tão bom assim. De verdade, eu tô me surpreendendo com ele. Ele é literalmente muito bom. Muito bom. Desculpa a minha ignorância. Desculpa a minha ignorância de não saber que o Alain Patrick era tão bom assim. Brabíssimo, brabíssimo. Joga futebol, tá? Pratica o esporte. Ó o Pogba, que passe! Nossa, foi bem demais esse marcador aí. Foi bem. E o Pogba, que bola! Vai acabar mais um 3x0. Dois jogos, seis gols marcados pro Internacional, tá? O Internacional começou o ano com tudo. Eu tô com esperanças. Aí, tô me deixando sonhar. Aí, tô me deixando sonhar, pô. Aí, não tá podendo fazer isso, mano. Aí, tô me deixando sonhar. Aí, tô me deixando sonhar. Quem é o próximo louco que eu vou enfrentar? Ih, já vou ter que bater no São Paulo? Pode vir, então. Pode vir, então. Primeiro jogo já vai ser no Morumbi. Lá eu gosto de jogar. Lá o bagulho vai acontecer. Nossa, eu vou estragar com o São Paulo agora. Agora chega a proposta pelos caras. Ah, vocês são safados, mano. Simplesmente o Borré com quatro gols em dois jogos, tá? Alan Patrick com dois gols e uma assistência. Meu mano, o Pogba com uma assistência. É, hehe. Ó, acharam o Vitor Jacaré aqui, ó. Bão demais. Pode ser uma opção aí pro futuro. Bom, enfim, rapaziada. Por hoje é isso. Esse daqui foi um episódio mais, né, de apresentação da série. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, dessa nova série aqui do canal. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like pra me ajudar, se inscreve no canal se não tá inscrito. Se conhecer meu canal a partir dessa série, seja muito bem-vindo, tá? Próximo episódio a gente tem os dois jogos contra o São Paulo. Se a gente passar, logicamente, vamos ter as quartas de finais. Se não, a gente vai estrear no Brasileirão lá na frente, lá contra o Fortaleza, tá? Então é isso. Ou nós jogamos dois jogos da Copa do Brasil ou dois jogos do Brasileirão. A gente vai descobrir isso só quando? Só no próximo episódio. Porque esse daqui vai ficando por aqui. Exatamente. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado. Brigadaço pela sua presença. Espero que vocês tenham curtido de verdade. Deixa a dica aqui nos comentários de quem que eu deveria contratar pro Internacional. A sua dica vai ser muito importante. Eu fiz essas contrataçãozinhas aqui no começo da série. Só pra gente não ficar tão perdido. Mas provavelmente muitos desses jogadores vai sair. O Lecaros, o Gabriel Verão. Porque aí vai entrar jogadores que vocês vão me recomendar. Eu tô muito ansioso pra saber qual vai ser a dica de vocês, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu fui.